Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é... Prazer em revê-los, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo bem legalzinho, tipo aqui... Tá ativado, beleza. Eu vou mostrar hoje como fazer pra invadir roteadores online, beleza? Primeiro eu vou acessar... Bom, aqui eu poderia buscar por bloco de IP, fazer navegação no Google e no seu... O que? Colocar ali, é login, que é tipo... Ah, intitle tp link wr840n, por exemplo, tá? Aí aqui... Login... Em url... Login... Aí eu ia ter acesso a vários, talvez... Que não está me dando por quê... Aqui, ó... Ó, na República Tchega tem um IP, aqui tem outro... Tá... Poderia usar esse método aqui também, tá? Poderia usar esse método... Deixa eu ver aqui uma coisa... Deixa eu tirar esse inurl aqui... Fazer assim... É... Deixa eu ver o que que aparece aqui... Tá... O amigo não tem frescura não, tá? Eu não fico testando nada não... Ou ele vai, ou ele vai, não adianta... É... Acho que é IP default e tal, é configuração... Beleza... Deixa eu ver aqui... Deixa eu fazer assim... Product... Tá... TP-Link... WR840N... Tá bom? In url... Poderia colocar o IP, mas não... Login... Vamos ver o que ele traz agora... Ah... O Google já tá pedindo já... Por quê? É... O que acontece? Existe uma ferramenta... Chamada... Shodan... Eu... Eu tinha uma conta lá, acabei refazendo e agora eu peguei uma... Uma licença vitalícia... Membership vitalícia... Ok... Ah cara... FireHydran... Ok... Essas porcarias acontecem quando você usa VPN... Mas... Tudo pela questão da segurança... Não que esteja 100% protegido, tá? Eu já falei várias vezes que... Não... Não funciona não... Tá... Na verdade não tá mais aparecendo... Porque antigamente tinha, você buscava... Pelo modelo... E apareciam alguns IPs e tal... Enfim... Se nós pegarmos aí o... O... A live... Vamos ver se aqui o que é... Se nós pegarmos aí um... Ah é... Site explicando também... Se nós pegarmos o animap e escanearmos a internet... Pegarmos ali os blocos de IP e tal... Nós conseguiremos alguns... Roteadores... Com portas abertas... Tá... Vou mostrar pra vocês aqui... Tá... Deixa eu pegar aqui... Deixa ele abrir aí o... O login... Tá... E aí ele vai... Me mostrar... Vai nos mostrar... Algumas coisas... Tá demorando porque... Tá demorando porque... Tá meio lento... As requisições hoje estão meio lentas... 4, 4, 4, 4, 3... BG... Aí... Overlist... Aí... Save... Aí aqui... Aqui é o meu dashboardzinho... Beleza... Vou aqui no Shodan... Vou vir aqui... Pesquisar... Tá... Vamos colocar assim... Pro... Duct... Ah... TP... Link... WR840N... Beleza... Vamos ver o que a gente encontra... Ele vai dar um enter... Beleza... Tá... Eu podia colocar o país também... Sem problema nenhum... Tá bom... Tipo... Só abrir aqui... É porque... Eu tô fazendo umas pesquisas com o Shodan aqui... Aí... Ele já viu né... Só um minuto pessoal... Por favor... É... Não foi encontrado... Então deixa eu tirar isso aqui... Assim... Vou colocar somente... O... TP-Link... Tá... Vamos ver o que ele nos traz... Porque na verdade é o... TP-Link... Tl... 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 840N... Vamos ver aqui... Se eu pegasse um roteador da Cisco... Qualquer coisa também... Jogasse aí... Ele ia aparecer... Nossa... Que coisa... Cisco... Agora se ele vai carregar... Ele mandou algumas coisas... Tá... Eu poderia selecionar o país... Tudo mais... As portas... Tá... O Cisco... É um pouquinho difícil... Então... Eu vou mudar... Beleza... TP-Link... TP-Link... Country... Que é... Na Índia... Vamos supor... Eu vou fazer aqui por perto... Porque... Já viu né... Não dá certo... Ó... Vou pegar as portas... 80... E a gente vai ver o que que está aberto aí... Tá... Vamos lá... Ó... Eu vou já de cara... Pegar esse primeiro aqui... Vou abrir lá... Vou pegar esse aqui... Vou abrir também... Vamos ver o que que a gente consegue... Esse aqui também... Esse aqui também... Tá bom... Ó... Vou vir aqui... Vou abrir... Aqui ó... Ele vai me pedir a senha... Deve ser admin... Admin... Essa porcaria... Deixa eu ver aqui... Vou abrir meu navegador ali... Google... Ah... É... Tp-link... Tl... Wr... 841... N... Default password... Ó... Admin... Beleza... Vamos ver aí... Admin... Admin... Vamos ver se trocaram... Olha só... Sem o menor esforço... Sem o menor esforço... Estamos dentro... Aqui pessoal... Posso fazer qualquer coisa... Tá... O wireless... Eu poderia vir aqui... Mudar o DNS... Tá... Poderia vir aqui... E mudar o DNS... Para um dinâmico... Tá... Poderia vir aqui... No IP e tal... Go to register... Eu poderia registrar o novo... Tá vendo ó... Como é que você poderia vir aqui... Registrar o novo... Username... Password... E o nome do domínio... E pronto... Ó... DNS Not Launching... Eu poderia dar o Enable... Tá... Posso fazer encaminhamento de porta... Criar servidores virtuais... Aí ó... Tá... E é isso aí pessoal... Tá... Eu vou tentar... Descentrar aqui... Só pra gente... Só pelo gosto... Tá... Óbvio que eu vou proteger a... A... A URL... Tá... A URL... Onde tem informação... WR... 740N... The Full Password... TL também... É o TL também ó... Admin... Admin... Esse trocou a senha... Tá vendo... Tá... Então... De raiva... Vou abrir mais um... Pera aí... Deixa eu pegar... 741ND... Foi esse aqui que eu peguei agora... Deixa eu ver... Reopen... Closed... 1387... É... 16859... Pera aí que eu vou pegar um outro... Tá... Assim ó... É... O que que acontece... A maioria deles... Tá... Eu falo pra vocês... Com toda certeza e clareza do mundo... A maioria deles está desprotegido... Tá... Sem a padrão... Eu vou pegar esse aqui também... Vou abrir essa porcaria também... Vou abrir esse aqui também... Tá vendo... Eu tô pegando o randômico... Tá pessoal... Não tem nada de... Tá... Tanto que deu erro nas pesquisas ali no começo... Tá vendo... É tudo randômico... Abriu lá... Admin... Admin... Abriu aqui também... Ali ó... Index... Aí... Admin... Admin... Vamos ver... Ó... E aqui... Não deu... Tá vendo... Então... Não é enganação com ninguém não... Tá... É que não deu mesmo... Aqui foi... E aqui também... Tá vendo... Aqui tem umas coisas a mais... E aqui não tem... Aqui não tem rede cliente por exemplo... Tá... Então assim... É... Eu poderia fazer qualquer coisa aqui agora... Poderia fazer controle de banda... Mexer em tudo aqui ó... Advanced Routing... Tá vendo... Static Routing List... Podia fazer um monte de coisa... Forwarding... Ó... Virtual Server Support... Triggering... Podia fazer uma conexão VPN aqui dentro... O PNP... Tá vendo... Ó... Dar um Enable... Podia... Criar... Mas não tem nada aí... Beleza... Ah... Tipo aqui... É... Plug and Play... Features... Hello Device... Computers... Access to the local host... Resource... Porque não tem nada aqui agora rodando... Beleza... Mas eu poderia ver aqui no DMZ também me alterar... Tá... Então... Eu posso fazer... Várias coisas aí... Usando... O... Infelizmente... O roteador da vítima... Inclusive... Para ataque de DOS... Tá... Melhor coisa que tem... É ter um bot... Um arm... Um... Um exército... De... Ó... Enable... TLS... Beleza... Vamos lá... Advanced... Deixa eu pegar aqui... Accept the risk... Tá pedindo para mim... Ativar o DNS mais antigo... TLS mais antigo... Porque eu estou usando uma versão mais nova... 1.2... E lá está 1.1... 1.0... Olha... Vai carregar aqui... Parece que é um sistema de intranet... Pelo jeito... Faros... Vamos ver aqui... Se tem mais alguma coisa... Ó... Vou pegar esse aqui também... Tá... E esse aqui também... É... O que que acontece pessoal... Eu estou me protegendo bem... Tá... Vocês não estão vendo as proteções que eu tenho... Mas eu tenho muita proteção... Então... Assim... Não façam cagada... Tá... Ó... Fechado... Tá vendo... Foi trocado a senha... Beleza... Tá... Esse aqui... Vamos ver... Tem um aqui... Que eu não consegui ver aqui... Vamos ver aqui... Esse é um dos modelos mais novos da Teplink... Aqui... Eu acho que não vai nem deixar entrar... Deixa eu ver... É... Eu poderia fazer o que? Eu poderia pegar aqui... E fazer um Brute Force com... O... Burp Suite... Tá... Mas eu não vou... Porque esse aqui é um vídeo rápido... Tá bom... Então assim ó... É... Podia fazer um monte de merda aqui... Se eu fizesse... Tá bom... Admin... Admin... Vou ver aqui se dá pra entrar... Não... Porque tá fechado também... Beleza... Ok... Admin... Admin... Também tá fechado... Beleza... Então assim pessoal... É... Vou encerrar esse vídeo por aqui... Foi bastante pra vocês hoje... Beleza... E é isso... É assim que... Hoje em dia se hackeiam... Roteadores... Tá... Já tem a informação... Praticamente pronta... Com o Shodan... Ele faz todo o scan na rede... De onde você quiser... Eu poderia colocar aqui... Na... No país Brasil... País US... Por exemplo... Ou... US... Tá... E aí ia me dar... Todas as portas... Todos os roteadores... TP-Link... De porta 80... Nos Estados Unidos... Então assim... Funciona dessa maneira... Beleza... Muito obrigado por assistir esse vídeo... E até mais aí... Valeu...